Estamos aqui, Candês, várias inquietades já, né, sair de Candês até aqui, né, pegar essa figura maravilhosa, teu grande brother, né, Flavinho Cavalcante, grande boca, surfista de trindeira, ser humano número um, que vai estrear no Robicap, qual a tua história aí, você que é um verejador especial aí, né. E, graças a Deus, foi mais uma oportunidade no momento da minha vida, de participar dessa natureza tão linda, esse meu amigo aqui, Ricardo Dubeiro, que é um cara que é um mestre normal, e é um mestre também, de ser humano, e sempre ajuda as pessoas, e também é nessa função agora, mas tem mais esse projeto de velejar, é uma coisa maravilhosa. Isso é uma balançada que tem, é, e convido, convido, para as pessoas que têm portadores de deficiência, que venham e nos procuram, nós vamos ter o prazer de dividir esse momento tão maravilhoso para vocês, e que também leva a nossa traga e a saúde. Gabriel e Jussane, 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 duas figuras aqui, maravilhosas. Verdade, estranheço, homensagens. Vira um pouco para mostrar pra vocês também aí, olha lá, hein galera, ele nos ajudou nesse projeto que fez eu, Flavio, hoje, para embarcar, agora a gente vai colocar ele na água, Depois ele vai falar como foi essa experiência É só querer, gente Fala comigo Eu tenho muito orgulho de fazer você curtir Esse mar, com Deus Boas ventas para o Senhor E Deus na frente